Léo Santana foi a Belo Horizonte e agitou o povo mineiro. Com o repertório atualizado, o show contou com a presença do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. Confira agora os melhores momentos de tudo o que rolou em mais um Show do Gigante. Música Mais um web, mais um web, mais um web. Música 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 Música